Um homem foi preso na madrugada de hoje na cidade de Oeiras, a pouco mais de 80 quilômetros de Picos, após assaltar um motociclista e desferir contra a vítima golpes de facão. Durante o assalto, o proprietário da moto fugiu e buscou ajuda no Fórum da Cidade. Detalhes sobre esse assunto, quem traz para a gente ao vivo é a nossa equipe de reportagem. No telão do Jornal de Picos, quem vai trazer informações para a gente ao vivo é a repórter Júlia Borges. Olá mais uma vez para você, Júlia. Boa tarde. Olá, Clebson. Boa tarde mais uma vez para você e para todos que estão acompanhando o Jornal de Picos nesta quinta-feira. Clebson, como você disse, a polícia militar do município de Oeiras, a primeira capital, que fica aqui um pouco mais de 80 quilômetros de distância de Picos, prendeu na madrugada de hoje um homem identificado pelo nome de Gilson Martins dos Santos da Silva, conhecido popularmente como Gilcínio. Ele é suspeito de ter cometido um assalto e durante esse assalto, para roubar a motocicleta da vítima, um senhor identificado pelo nome de Joaquim Moreira da Silva Neto, ele acabou desferindo golpes de facão no proprietário do veículo. Segundo o relato da vítima, ele estava transitando pelas ruas do bairro Jureminha, quando foi abordado pelo Gilcínio, que desferiu os golpes de facão nele e acabou tomando a moto. Mesmo ferido, mesmo sangrando, o seu Joaquim ainda teve forças para ir até o fórum e conseguiu pedir ajuda. E a polícia, assim que tomou conhecimento do fato, já saiu em diligências atrás do Gilcínio e conseguiu localizá-lo na residência dele. O Gilcio estava na companhia de outras três pessoas. Todas foram abordadas e de posse do Gilcínio foi encontrada uma quantia de R$ 127,00, a motocicleta roubada e o facão utilizado no crime. As outras três pessoas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento. E o Gilson, ele já possui, Clebson, uma longa ficha criminal. Ele tem passagens na polícia por um homicídio cometido lá em Oeiras, em 2009, tráfico de drogas, violência doméstica, ameaças contra o filho. Quando ele era menor de idade, ele tentou matar o próprio pai a facadas, mas ele ficou conhecido mesmo na região de Picos, foi durante uma audiência de custódia no Fórum de Oeiras, onde ele empreendeu fuga, Clebson.